A Rádio Vibe Mundial apresenta Programa Ed Costa Grandes Momentos Musicais As músicas que marcaram época Programa Ed Costa Apresentação Eduardo Costa Trazendo até você Os melhores momentos musicais da sua vida Boa noite, queridos amigos, queridos ouvintes da Vibe Mundial A Rádio que toca a sua música Eu, Eduardo Costa, toco a sua vida Ao contrário, a rádio toca a vida e eu toco a música Ao contrário, a rádio toca a vida e eu toco a música Desculpe a brincadeira Tanta coisa na cabeça, a senhora que vai para o lado, vai para o outro É que nem a pessoa quando está dançando, né? Dá um giro para lá, um giro para cá Perde o passo, sai do outro ritmo Mas continua dançando Prazer em estar com vocês aqui Mais uma vez neste maravilhoso domingo Eu vou começar este programa de hoje Com um vídeo que eu tenho maravilhoso Ele conta a história do Rio Danúbio Lá na Áustria, aonde ele nasce, aonde ele fica navegável Até ele chegar e encontrar no mar É muito bonito o vídeo Então eu vou tocar um pedaço do Orgo Hammond Já já vai entrar uma grande sinfônica tocando Vamos ouvir? Vamos lá Amém Amém. 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 Não é a verdade, que mais você diz e menos paz terás, é uma ilusão minha, é vera. É que ama, canta, entre as vozes da vida, a água que se encontra com sua scialacria. Ou é melhor não cantar, mutir se não é d'amore, que alguém deve fazer. Não é só eu que te cantar, e como em fuga, no teu cuore andrô. Não é a verdade, que mais você diz, mais você diz. Não é a verdade, que mais você diz, mais você diz. Não é a verdade, que mais você diz, mais você diz. Como é que é mesmo, Tony Dallara? Não é a verdade, que mais você diz, mais você diz. A nessuno, voglio bene come a te. Ogni giorno, ogni instante, dolcemente te dirò. Você está ouvindo, na Vibe Mundial FM. Programa Ed Costa. Apresentação Eduardo Costa. Jaira, Jaira, Jaira. Jaira, 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 Jaira. Per la vita, la mia vita ti darò Ogni giorno, ogni istante, dolcemente ti dirò Come prima, più di prima, tamerò Ed Costa Show, as músicas que mais marcam seus grandes momentos Ed Costa Show, as músicas que mais marcam seus grandes momentos Você pode ter a música Ed Costa em seu evento Orquestra Show, grupos musicais, bailarinos, violinos, cantores, músicos itinerantes e muito mais Para mais informações acesse o site www.edcosta.com.br E-mail edcosta.com.br Telefone WhatsApp 11 São Paulo 969074656 Contamos com a sua ligação Um beijão Ed Costa Show Link Eu quero aproveitar também para agradecer a todos os nossos ouvintes e telespectadores Das redes sociais Facebook, Instagram, WhatsApp, e-mails, etc, etc E nós temos à disposição aqui vários grupos musicais para eternizar o seu evento A gente está inteiramente à sua disposição E se vocês quiserem saber um pouquinho da minha história O meu livro É o palco iluminado da minha vida Está na nossa loja virtual no site www.edcosta.com.br Lá só vocês entrarem e a gente terá o prazer muito grande em enviar para vocês a sua cidade No seu estado ou no seu país A gente tem também DJs, bailarinos O esquema musical lá é grande E a festa continua Graças a Deus Eu agora vou chamar uma cantora Diana E a música Fatalidade Vamos lá, Diana Uma vida tão vazia Sem amor Sem esperança Fez de mim uma descrente de viver E durante as minhas férias Eu pensei numa viagem E assim os meus problemas E esquecer E num trem que eu viajei Conheci um moço triste Que a felicidade um dia esqueceu Me falou de sua vida Seus anseios, suas mágoas Ele era tão sozinho como eu Fatalidade O amor surgir tão de repente Até mesmo quando traz uma esperança É uma fatalidade Nosso modo de sentir Nos unia a cada instante E logo entre nós dois o amor nasceu Mais uma briga sem motivo Destruiu nossa alegria Fez com que eu voltasse logo sem você Na cidade onde eu moro Procurei com esperança Outro alguém que ocupasse o seu lugar Mas ninguém me compreende Só você me entendia E por isso é que eu procuro por você Fatalidade O amor surgir tão de repente Até mesmo quando traz uma esperança É uma fatalidade Fatalidade, o amor surgiu tão de repente Quando não há esperança Fazer o que, né? Vamos lá! Mas se resta um sentimento No seu coração, amigo Que eu tanto magoei quando parti Eu lhe peço que esqueça Nossa briga de um momento Pois não vou me conformar Em lhe perder Fatalidade O amor surgir tão de repente Até mesmo quando traz uma esperança É uma fatalidade Fatalidade O amor surgiu tão de repente Até mesmo quando traz uma esperança Programa Ed Costa Apresentação Eduardo Costa E agora eu vou chamar um grande amigo meu Esse é um amigão também De muitos anos, né Aguinaldo? Aguinaldo Raiol Querido Aguinaldo Puxa vida Fiz vários programas com ele lá na Rede Vida Quando eu estava lá na televisão E o Aguinaldo é uma pessoa de muito tempo Que a gente sempre está navegando junto aí Na mesma embarcação da vida Na mesma embarcação musical Porque a minha vida é uma embarcação musical E sempre tem uma música melhor do que a outra Não sendo igual ao Titanic Vamos pra frente Desculpe a brincadeira Aguinaldo, querido Você vai cantar agora para os queridos ouvintes Aqui da Vibe Mundial Mia Dioconda Vamos lá, Aguinaldo Do dia que nascemos e vivemos para o mundo Nos falta uma costela que encontramos num segundo Às vezes muito perto desejamos encontrar No entanto é preciso muito longe ir buscá-la Vejamos o destino de um pracinha brasileiro Partindo para a Itália Transformou-se num guerreiro E lá muito distante Descontar o amor sentiu E disse essas palavras A uma jovem quando a viu Itália A minha vida, hoje, sei tu Eu te voglio tanto bene Partiremo insieme Ti lasciar não posso più Itália Agora Ou A você A você Eu volo Acho A você Minha Ex-P여� A você Em Tu 君 Ressombo e fiore, o sarai, la mia dioconda. Vencido o inimigo, que antes fora varonil, Recebeu a febre ordem de embarcar para o Brasil. Dizia mesmo a ordem, quem casou não poderá Levar consigo a esposa, a esposa ficará. Prometeu então o bravo, ao dar baixa e ser civil, Embarcarás amada para os céus do meu Brasil. E enquanto ela esperava, lá no cais napolitano, Repetia essas palavras no idioma italiano. Brasiliano, e la minha vida hoje sei tu. Eu te voglio tanto bene, chiedo a Deus que tu venga, Discordar não posso mais, Brasiliano. Meu esposo l'hai lasciato, questo cuore abbandonato, Que que amaste de joconda, de joconda, de joconda. Ed Costa Show, Ed Costa Show, as músicas que mais marcam seus grandes momentos. Você pode ter a música Ed Costa em seu evento, Orquestra Show, grupos musicais, bailarinos, violinos, cantores, Músicos itinerantes e muito mais. Para mais informações, acesse o site www.edcosta.com.br E-mail edcosta.com.br Telefone WhatsApp. 11 São Paulo, 969074656, repetindo, 11 São Paulo, 969074656. Esta música que o Aguinaldo Rael cantou agora, Mia Gioconda, Quem cantou essa música e fez um grande sucesso na época Foi o inesquecível Vicente Celestino. Querido Aguinaldo, grande abraço para você E obrigado por participar, participar do nosso programa. Eu agora vou chamar um cantor. É Get Off, Foxy. É uma música muito legal. Vamos ouvir? É Get Off, Foxy. É Get Off, Foxy. É Get Off, Foxy. É Get Off, Foxy. Programa Ed Costa. Apresentação Eduardo Costa. Música Get off, get off, get off, coisa linda Queridos amigos, queridos ouvintes, queridos telespectadores Foi um grande prazer ter estado com vocês aqui neste maravilhoso domingo Pela Vibe Mundial, a rádio que acredita na vida E eu, Eduardo Costa, que toco a música Ou que toco as músicas que mais marcaram os melhores momentos da sua vida Antes de terminar, só uma palavrinha Os melhores perfumes estão nos pequenos frascos Por isso, os programas Eduardo Costa, Ed Costa, de rádio e televisão Tem a medida certa do seu bom gosto musical Uma ótima semana Tchau, tchau A Rádio Vibe Mundial Programa Ed Costa Grandes momentos musicais As músicas que marcaram época Programa Ed Costa Apresentação Eduardo Costa Trazendo até você Os melhores momentos musicais da sua vida Ed Costa Ed Costa Show As músicas que mais marcam os seus grandes momentos Você pode ter a música Ed Costa em seu evento Orquestra Show Grupos musicais Bailarinos Violinos Cantores Músicos itinerantes E muito mais Para mais informações Acesse o site www.edcosta.com.br E-mail Edcosta Arroba Edcosta Põe o Comprecia Cri designation Põe o l regions ALEGRO Canompena Fui Itinerante wen